Cascatinha Taunai Em 1860, o engenheiro Job de Alcântara foi encarregado pelo governo imperial de construir a Bela Ponte de Pedras, em formato de arco romano, que fica em frente à Cascatinha Taunai. A mais alta cascata do Parque Nacional da Tijuca é formada pela queda das águas do Rio Tijuca, Rio Conde e de outros afluentes. Em 1817, o artista Nicolas Antoine Taunai construiu uma pequena casa perto da Cascatinha e, encantado, imortalizou a beleza da queda d'água em seus quadros. Ele se tornou o grande anfitrião da floresta, organizando reuniões para a corte. A casa de Taunai foi demolida em 1946. A Cascata tem esse nome devido a Nicolas Antoine Taunai, pintor francês que chegou ao Brasil em 1816, como membro da missão artística francesa que D. João VI mandara contratar naquele país. Taunai, por insistência de seu filho Charles, adquiriu um sítio fronteiro à Cascata, onde passou a residir com a família nele construindo de início um rancho de palha, mais tarde substituindo por uma casa em estilo colonial demolida no século XX para dar lugar a um restaurante. O sítio foi marco inicial de ocupação da região que passou a concentrar vários nobres franceses que se dedicaram à cultura do café e à plantação de árvores frutíferas. Trabalhando no verão para descansar no inverno, hormigas. Estamos passando por ela, nosso passeio aqui na floresta da Tijuca. Capela Marinque passou por grandes reformas durante a administração de Castro Maia entre os anos de 1943 a 1947. Sua fachada foi redesenhada pelo arquiteto Fladimir Alves de Souza, que projetou também o pequeno campanário à direita da capela. Em seu interior encontram-se três painéis pintados por Cândido Portinari, 1903 e 1962, e que foram feitos devido a um imprevisto. Quando a capela começou a ser reformada, seu interior achava-se vazio. Castro Maia obteve do patrimônio histórico um altar antigo vindo de uma capela de Minas Gerais, que era, no entanto, demasiadamente grande, não cabendo na capela. Ele então pediu a Portinari que pintasse três painéis, representando Nossa Senhora do Carmo, e à direita por São João da Cruz, e à direita por São João da Cruz, fundador da Ordem do Carmo. Serviram de modelo de Nossa Senhora a irmã do pintor Inês e do menino Jesus, seu filho, João Cândido. O local onde se encontra a capela pertencia à fazenda Boa Vista, de propriedade do Conde, encarregado dos negócios da França junto a D. João VI e a D. Pedro I. A fazenda, muito visitada pela Imperatriz Leopoldina, era administrada pela tia do Conde, Gestas, e possuía uma grande plantação de café, além de frutas aclimatadas à região, como a maçã, cana, uva, morango e palmilha. Com o fim do Círculo do Café, a fazenda acabou sendo retalhada em chácaras. A área referente à capela foi adquirida então pelo Barão de Mesquita, que mais tarde a vendeu ao Conselheiro Mairinque. A Surde da Solidão é um dos lagos mais bonitos do setor floresta. O Barão do Bom Retiro era proprietário do lugar quando seu filho foi lutar e morreu na Guerra do Paraguai. Bom Retiro entrou em depressão e refugiava-se no lago de sua casa para chorar a morte do filho. Sua residência ficou conhecida como a Solidão, o que deu origem também ao nome do lago. Na gestão de Castro Maia, o local recebeu tratamento paisagístico, concebido por Roberto Bulemaxi. Um verdadeiro tesouro para a cidade, vale a pena conferir. Vale a pena conferir. Legenda Adriana Zanotto Estou aqui no restaurante Os Esquilos, na Floresta da Tijuca, com o Sr. Luiz, que é sócio aqui do restaurante. Ele vai falar um pouquinho da história para vocês. Então, um pouco da história dos Esquilos. Essa casa é de 1850. Ela era a casa dos administradores da fazenda de café. Toda a floresta da Tijuca foi replantada. Realmente, isso era uma fazenda de café. E, após haver problemas de água, os mananciais, isso foi tudo reflorestado. Virou essa floresta da Tijuca, que vocês veem hoje. E aí, continuou sendo a casa dos administradores, então, da floresta. Até 1945, quando o último administrador, Raimundo Castro Maia, transformou o restaurante, transformou a casa dos administradores em restaurante. E o Getúlio Vargas, que era o presidente da época, deu a concessão a um italiano que vinha de Torino, Hugo Busca, onde ele nomeou o restaurante Esquilos, porque naquela época tinha muitos esquilos aqui na floresta. Hoje, já são mais raros. Eles passeiam por aqui de manhã. E o restaurante foi fundado em 1945, completando agora 75 anos. Tá bom? Muito obrigada, Sr. Luiz. Muito obrigada pelo atendimento, por estar aqui no nosso canal. Muito obrigada. Nós é que agradecemos. E aí, Angelina, você está gostando aqui do passeio na floresta da... Eu nunca tinha vindo assim, porque o restaurante é bem no final, né? Então, estava até comendo muito. E a Cascatinha, eu quase chorei, porque eu me lembrei do meu pai. Ele gostava muito de vir aqui. Quase que eu chorei junto com a Cascatinha. Mas eu estou gostando muito. Está gostando, né? Ah, então tá bom. Agora vem a parte mais gostosa do passeio, que é o almoço, né? Ah, é? Eu não sou nada gulosa. O lugar agradável, muito fresquinho aqui no meio da floresta da Tijuca. Com a cervejinha lá, com a cervejinha dos Coca-Cola. Está muito bom. Ô, Laura. Laura, e aí? Está gostando do passeio? Está gostando do passeio? Estou gostando. Que bom, né? O dia está bonito, né? Muito verde. Está calmo, está mais, está... O que você viu? Parece que não existe o Rio de Janeiro. É bem tranquilo, né? Bem calmo. E você, Irá? Você está gostando? Estou gostando. Você viu o que é? Ah, que bom. Mamão! Mamão? Sim, mamão! Quem é a Márcia? Márcia? Márcia. Eu estou gostando muito porque a Maria Luísa está curtindo o passeio. Ela viu o peixinho e a tataruga. Não foi, Márcia? A tataruga eu vim até falar com ela lá. Ah, que legal. Ela rojou um príncipe. É, Márcia. Ah, o príncipe. O príncipe, entendeu? Ela não arrumou o leão, mas arrumou o mato-leão. Então, muito agradável. Pois é, pessoal. Então, nós estamos aqui, conforme as meninas falaram, está sendo um passeio bem legal, natureza, um céu azul maravilhoso. E agora, nós estamos na parte mais gostosa, que é a parte do almoço, né? Então, depois, vamos ver mais um pouco do atletismo. É, tem um leão. Espero que lenda a próxima vez. Não tem nenhuma aglomeração. E eu posso dar o meu depoimento, que eu tenho feito passeios ao ar livre e tomando todos os cuidados, todos os seguidos protocolos, sem problema nenhum. Então, não tem como, não tem aglomeração, todo mundo de máscara, oxigênio. É só saber os lugares, né? É só escolher os lugares. Selecionar bem os lugares. Lugares ao ar livre, realmente não tem problema. Máscara e bastante arco-ger. Agora, a gente tirou para poder almoçar. É, para poder almoçar. É, para poder almoçar. É, para poder almoçar. Isso. É, para que ele bebeu não dá. Então, é isso aí, gente. Olha, o restaurante está um lugar. É um lugar muito lindo. Depois, eu vou filmar a parte externa. Aqui é a parte, é, no que fica nos fundos do, do restaurante, os esquilos. É um teatro a céu aberto. Aqui eles fazem eventos, também casamentos. Muito legal. E aí 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 E aí